Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Não consigo entender, a camada que nos protege, parece que não existe. Pra onde vamos, como vamos terminar, o destino a gente faz. Pois cada dia aumenta, mas a erosão, pioramos a situação. Mas ainda existe agora uma solução, aprendendo a lição. O futuro é agora, câmera e ação. Ei, ei, pense nesse mundo como um deserto exposto à luz do sol. O nosso futuro queimando pelas ações que a gente faz. Pense nesse mundo como um deserto exposto à luz do sol. É o que você quer, não é o que você quer. Pense nesse mundo como um deserto exposto à luz do sol. O nosso futuro queimando pelas ações que a gente faz. Pense nesse mundo como um deserto exposto à luz do sol. É o que você quer, não é o que você quer. Pense nesse mundo como um deserto exposto à luz do sol. O nosso futuro queimando pelas ações que a gente faz. Pense nesse mundo como um deserto exposto à luz do sol. É o que você quer, não é o que você quer. Pense nesse mundo como um deserto exposto à luz do sol. O nosso futuro queimando pelas ações que a gente faz. Pense nesse mundo como um deserto exposto à luz do sol. Não é o que você quer, não é o que você quer.